A empresária Leda Baggio, da loja Original Imezon, promoveu um almoço para a entrega do voucher Já Conquistei, que premia profissionais no programa do Núcleo Paranaense de Decoração. Vamos conferir. Eu estou com a empresária Leda Baggio, da Original Imezon, que está recebendo um grupo seleto de profissionais. Qual é o motivo dessa reunião, Leda? Então, a gente está recebendo esses profissionais através do Núcleo Paranaense de Decoração. Nós estamos premiando esses três profissionais por serviços, por mérito, por trabalho desses profissionais. Então, a gente está premiando o Luiz Mori, a Vivian Lazzarotto e a Fabiola Mourão. E aproveitando, eu chamei mais alguns amigos para compartilhar dessa alegria, dessa festa, desse momento especial, que não é mais do que um reconhecimento pelo trabalho desses profissionais, que se empenham, que trabalham e que tentam fazer o melhor que podem. Por isso, a gente está aqui hoje, nesse almoço de compraternização. E quem é que fez a ambientação da loja, como sempre, muito diferente? Então, a ambientação foi feita pelo Lu Pércio. Essa vitrine que a gente está vendo aqui foi feita pelo Lu Pércio. Surpreendente com essas cadeiras de ponta-cabeça. Então, ele aproveitou um tecido bacana que está em lançamento, colocou na vitrine. A Originária está em várias cidades, não apenas em Curitiba. Então, a Originária está iniciando um trabalho. Nós estamos em São Paulo há um ano, em Curitiba há 14. E agora a gente está também trabalhando Porto Alegre. Levamos a Originária para Porto Alegre. E estamos fazendo um trabalho com todos os arquitetos, não só de Curitiba, mas de São Paulo e de Porto Alegre, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. O arquiteto Luiz Mori é um dos premiados deste encontro que a Originária e Maison está realizando aqui na loja. Tudo bem? Quanto tempo a gente não se encontra? Pois é, estamos aí em mais um evento, falando sobre arquitetura e recebendo esse prêmio da Originária junto com o núcleo, que para mim foi muito bom. A gente vai falar sobre tapete, né? Obviamente, você trabalha muito com a Originária. Qual é o motivo, né? Claro, a gente sabe a qualidade, mas você tem especificado bastante a Originária e Maison. Tenho, porque eu tenho uma forma de trabalho que eu gosto muito, é um pouco de exclusividade. Porque eu acho que o futuro é a personalização. Então, eu acho que é um futuro em todos os ramos, desde automóvel até arquitetura e produtos de decoração. E a Originária me proporciona isso. Que eu posso, por exemplo, escolho um papel inglês e eu consigo fazer com que o tapete tenha a mesma cara do papel. Porque eles fazem um desenho exclusivo para mim, cores, enfim. Você tem trabalhado bastante, então, com essa composição, com a repetição de padronagem? Tenho. Não, às vezes até eu chego aqui e falo, olha, eu quero esse desenho com essas cores no tapete, em relevo ou sem ser relevo, enfim. Daí o pessoal da Originária dá um jeito de executar aquilo que você imaginou. Quer dizer que você determina o que você quer da direção e eles executam? Executam. A gente fez uma obra grande e usamos muito tapete feitos exclusivamente para essa obra. Onde foi a obra? Essa obra é o Hotel St. Andrews, em Gramado. E aí a Originária participou porque eu trazia os papéis que eles vendem, né? É uma marca inglesa, muito... Para mim é a melhor do mundo. Qual é a marca? É a Designer's Guide, né? Que tem papéis e tecidos e o hotel inteiro Designer's Guide. E eles são representantes aqui. E aí, como eu tinha essa composição dos papéis e dos tecidos, que a gente demorou dois meses, praticamente, eu demorei dois meses para fazer essa composição de ambiente por ambiente, eu falei... Quantos apartamentos são? São 11 apartamentos somente. E um diferente do outro? Um diferente do outro e um com cada nome de pedra preciosa e relacionada ao que a gente fez no interior de cada apartamento e depois no restante do hotel. Obrigada, Luiz. Foi um prazer reencontrar você e espero em breve a gente mostrar mais projetos teus aqui no programa. Vamos ver se a gente mostra os centêndros. A arquiteta Vivian Lazzarotto, aqui ao meu lado, também ganhou uma premiação, uma viagem a Búzios. Ela tem o seu escritório já há sete anos, não é? Isso, sete anos. E você tem trabalhado, então, nesse tempo bastante também com a Originale, né? O que você usa bastante nos seus projetos? Eu uso os tapetes daqui, os papéis. Hoje em dia, o que você recomenda quando a pessoa quer errar na decoração? Se ela não pode contratar um profissional? O que ela não pode fazer? Eu acho que é sempre colocar tons básicos, né? Por exemplo, em tapete, papéis e usar as cores mais quentes nos acessórios, almofadas, enfeites. Eu queria que você apresentasse alguns dos produtos que você utilizou no teu mais recente projeto de um apartamento. Sim, então eu usei bastante o tapete com pelo alto. Ainda está em evidência, então, o pelo alto? Sim, principalmente para home, fica mais aconchegante, né? Usei também os tapetes como esse aqui, com relevo. Usei um com cor também, mas foram cores muito quentes, também ficou bacana. Eu estou com a arquiteta Fabiola Mourão, que também foi premiada aqui na Originale. Qual foi o teu prêmio? Foi uma viagem para Búzios. E agora, com a vinda do nenenzinho, terá que ficar para o ano que vem, então? Vai, a viagem ficará para o ano que vem, após o nenenzinho já estar um pouquinho maior. Você costuma trabalhar bastante com a Originale, né? O que você mais utiliza? Eu utilizo vários tapetes, os papéis de parede, os tecidos. De que maneira você acha hoje que esses itens entram na decoração? O que eles trazem? Eles fecham o ambiente, eles deixam o ambiente acolhedor, aconchegante e dão toda a sofisticação para o ambiente. Em termos de padronagem, quais são as tuas preferidas? Você vai mais para uma linha clássica ou mais contemporânea? Ou isso depende muito do perfil do cliente? Depende muito do perfil do cliente. Normalmente, a tendência é mais contemporânea, mas sempre tem um cliente ou outro que gosta do estilo mais moderno ou mais clássico, enfim. Mas, conforme o cliente. Vamos falar de um trabalho recente que você tenha feito. Quais os papéis de parede ou tapete que a gente pode mostrar que você usou e o porquê? Foi uma chácara, então foram papéis de parede mais rústicos e tapetes com pele, enfim. Então, foi um produto diferenciado, né? Conforme o estilo da casa e do cliente. Programa Casa Sul. Oferecimento. Grey House. Estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Alto da 15. Aqui seu projeto é possível. Marili Decor. Realize a decoração dos seus sonhos.